Se acaso você chegasse, eu já encontrasse aquela mulher que você gostou Será que de agora a gente troca a nossa amizade por ela que já te abandonou Se acaso você chegasse, eu já encontrasse aquela mulher que você gostou Será que de agora a gente troca a nossa amizade por ela que já te abandonou Eu falo porque essa dona já mora no meu barato A pera de um regato e um posto em fogo De dia me lavar roupa de noite E assim nós vamos vivendo de amor Se acaso você chegasse no meu santo e encontrasse aquela mulher que você gostou Será que tinha coragem de trocar a nossa amizade por ela que já te abandonou Eu falo porque essa dona já mora no meu barato A pera de um regato e um posto em fogo De dia me lava roupa de noite Me beija a boca E assim nós vamos vivendo de amor Eu falo porque ela era uma amizade por ela que já te abandonou Eu falo porque essa dona já não é do meu Para a cadeira de um recado eu faço em flor De dia me lava a roupa E assim nós vamos Vivendo de amor E assim nós vamos Vivendo De amor